Durante toda manhã, os apresentadores Paulo Sérgio e Marco Bola brincaram com os feirantes e os ouvintes da Rádio Difusora, levando alegria e informação. O programa torna as vendas mais descontraídas. Mais alegre, mais contente, uma coisa que está bom. Aqui o movimento está excelente. Isso é muito importante, a imprensa está interagindo na sociedade, o pessoal está divertindo, está bacana. Eu fui tirar o sábado do Paulinho, que é corintiano, mas ele correu de mim, mas não tem problema não, o sábado é campeão paulista de novo. O carisma do apresentador Paulo Sérgio conseguiu arrancar uma declaração de amor do feirante Claudinei para a esposa dele. Rosana, eu te adoro, eu te amo muito, tudo no meu coração. E até uma aula de japonês ao vivo. Como é que fala o bom dia? Bom dia, o raio. O raio? O cama, pronto. O cama? O cama é para dormir, não é? Não é, não, é aquele bichinho de galho. Ah, o bichinho de galho, aquele é o viadinho. Não, não é só o paulo, né? Língua japonesa, chinesa, né? Ah, é uma cultura, né? A feira traz várias pessoas, nós tivemos hoje descendentes aqui de japonês, nós temos o descendente de chinês. E a gente aproveita, brinca com todo mundo, fala de futebol, fala da feira, fala dos produtos. Então isso é muito legal, porque na verdade as pessoas andam muito tristes. Então a gente traz um programa desse, é para animar mesmo, para divertir. Está muito legal. E anima a feira aqui, né? E hoje a feira teve bastante movimento, então teve muito legal a participação da difusora aqui na feira. Não tem como não se divertir com esta dupla, que quando menos se espera, eles aparecem em uma das feiras livres espalhadas pela cidade e sempre bem recebidos pelo público. Hoje foi um dia muito gostoso, né? A feira central aqui do mercado municipal é a maior feira de pós-causas, a mais antiga, a mais tradicional. Então todos vêm para cá. Então o pessoal de bairro, eles vêm para cá, fazem compras e principalmente rever os amigos. Então realmente o grupo de comunicação continua de parabéns, né? Porque esse projeto vingou, ele vai ter sequência. Estaremos no dia 15 agora, de abril, lá na feira da Vila Cruz e dando uma sequência nesse projeto que realmente é vitorioso.